Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a um dos últimos TT News do ano, o TT News de Novembro. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Bem, como não poderia deixar de ser, temos aqui duas grandes novidades do TT, não é? Temos toda esta nova introdução, música nova, imagem nova, tudo novo, para entrar agora numa nova era do TT. E foi também durante o mês de Novembro que nós aqui no TT anunciámos a entrevista que gravávamos online com John Garth. Se vocês não sabem quem é este tolkienista, John Garth é o autor de livros como Tolkien and the Great War e o livro Worlds of Tolkien, que saiu aqui este ano. Em breve iremos anunciar quando vai ser lançado o vídeo com a entrevista e nós estamos realmente muito, muito ansiosos porque foi a primeira entrevista que nós aqui do TT demos a alguém conhecido no mundo de Tolkien, não perto. Como não poderia deixar de ser, o Sérgio participou também numa live da Associação Mãe da Misericórdia sobre o valor da vida no Senhor dos Anéis. E é claro, deixando sempre aqui a ressalva, passem lá no outro canal do Sérgio, o Guardião Católico. E agora também no último dia de Novembro, o César participou numa live através do perfil da Thomas Nelson Brasil. E nessa live ele esteve com os vencedores do passatempo do Dia de Ler-Louis. Está-se a tentar implementar no Brasil o Dia de Ler-Louis, porque é uma coisa que não existe nem a nível mundial como nós temos o Dia de Ler-Tolkien. E faz todo o sentido que seja em Novembro, pois em Novembro tivemos o nascimento de Louis a dia 29 e a sua morte no dia 22. Foi também em Novembro, entre os dias 23 e 27, que tivemos um curso online gratuito sobre as obras póstumas de J.R.R. Tolkien, uma homenagem a Christopher. Nesse curso tivemos palestras de Eduardo Boehm, Cristina Casagrande, Fernanda Correia, Guilherme Massafera e Diego Lautal. Espero mesmo que tenham conseguido assistir pelo menos a uma aula. Bem, o que tivemos sobre a série este mês? Segundo o The One Ring, fala-se que o ator Augusto Espriu, que participou na nova temporada, na última temporada de Prison Break e também no filme A Volta Boy, em 2002, fala-se que o ator inglês está envolvido na série. O The One Ring avançou também que o episódio piloto da série já terminou de ser gravado e que os chats foram mandados abaixo, foram desmanchados, para haver continuidade, então, das gravações em janeiro, fazendo-se agora uma pausa. E novos membros que irão entrar para a série estão agora em quarentena. Também, assim, agora uma espécie de Flock Hawkers, porque nós andamos a seguir os atores pelas redes sociais, como é óbvio, stalkers. O designer Stephen Corman, que nós falámos dele nos anos passado, porque ele tinha revelado no seu Instagram, que tinha estado a trabalhar na série, que estava envolvido na série como designer, ele, durante aquelas perguntas que se fazem nos stories, fizeram-lhe a pergunta se ele podia revelar alguma coisa sobre o que era trabalhar na série do Senhor dos Anéis. E ele respondeu que está a adorar e que é uma experiência muito humilde da sua parte, devido à experiência das pessoas com quem ele está a trabalhar. Parece que é uma daquelas coisas que temos na nossa lista, na nossa bucket list, das coisas que queremos fazer antes de morrer. Ele diz que se lembra de assistir aos documentários do making-of da trilogia do Peter Jackson e sentia-se cativado pelos making-ofs. E ele também adorou os livros, portanto, isto é, de facto, para ele, um projeto de sonho. Juan Maiona, o diretor dos três primeiros episódios, puxou também uma foto no Instagram da sua cadeira de diretor. Ismael Cruz Córdoba deu também uma entrevista para o Mr. Porter, onde ele falou, primeiramente, sobre a série onde ele participou agora, a série The Undoing, da HBO, que é uma série que tem estado a ser muito falada e que ele estaria também de volta à Nova Zelândia para continuar a gravar. Na entrevista falou-se também sobre racismo, na apreensão de alguns fãs e também de como é difícil ser o pioneiro. Durante este mês tivemos aquela que foi também uma grande revelação. Há uns meses, falei disso também no TT News, na altura do verão, havia rumores de que iria sair uma espécie de 14º volume do History of Middlehurst. Eram apenas rumores e porque tinham escapado umas informações à HarperCollins. De facto, agora sim, tivemos a confirmação de que iremos ter o livro The Nature of Middlehurst, editado por Karl Hostetter. Este livro irá sair em junho de 2021. Também já foi revelado à capa que tem esta belíssima ilustração de Alcolon de Ted Nesmith. Chama-se a este livro o 14º volume do History of Middlehurst porque, mais uma vez, é um conjunto de diversos escritos do Tolkien sobre diversos assuntos da Terra-média. Iremos ter os escritos finais de Tolkien sobre a Terra-média. Irão ser abordados os temas como a imortalidade e a reencarnação élfica, os poderes dos Valar, terras e animais de Númenor, geografia dos rios e dos faróis de Gondor e também sobre Barba. Alguns dos temas, eles não são de facto inéditos, pois já tinham sido lançados no periódico linguístico Vinyar Tenguas. Nós já falámos aqui sobre esse periódico no TT, do qual Karl Hostetter era editor. Karl Hostetter foi escolhido para editar este livro por Christopher Tolkien ainda em vida, porque ele é um dos maiores conhecedores das línguas élficas. Podemos esperar, talvez, o texto Ossanoe Kenta, que fala sobre comunicação e pensamento e fala também da natureza dos Valar e dos encarnados e também da possibilidade deles de telepatia. Há também um texto que poderá vir a ser publicado no livro, onde é explicado que os elfos desenvolvem Barba no 3º ciclo da sua vida, como temos o exemplo de Kyrdan. E há também um ensaio histórico e etimológico sobre The Rivers and the Beacon Hills of Gondor, ou seja, os rios e os faróis de Gondor. Bem, vocês lembram-se daquela edição de Colecionador Fantástica dos Contos Inacabados que foi lançada agora no mês passado, em Outubro? Bem, parece que chegou o irmão. E temos aqui esta edição perfeita, maravilhosa, com esta arte de Ted Nesmith de O Silmarillion. Observem as cores, observem as imagens, são o Frenor a queimar os barcos. Na Cava temos Maglor a mandar a Silmarillion para o Oceano. Esta edição tem tudo de perfeito e, como nós sabemos, não são livros que são muito acessíveis. São, de facto, edições de luz. Mas o livro está perfeito. Saiu agora também no Brasil, no mês de Novembro, mais um livro de C.S. Lewis. Neste caso, O Grande Divórcio. E vocês, se quiserem comprar este livro, pelo link do TT, já sabem, vai estar aqui em baixo, na caixa de descrição. Em relação ao remaster dos filmes que iremos ter do Senhor dos Anéis, em 4K Ultra HD, que agora, em Dezembro, já está à venda, pelo menos em a primeira edição. Iremos ter edições de luxo e de Colecionador lá mais para a frente. Como podem ver aqui nestas imagens que eu vos vou mostrar, vejam bem a qualidade de imagem deste remaster. Meu Deus! Em relação a artigos de merchandise, temos esta figura incrível, da Primorn Studios, e também da Weta Workshop, que nunca desilude, temos este grande alfo, que é perfeita, e também aqui a dupla Legolas e Gimli, em Amonhen. Foram também reveladas novas datas para o concerto das duas torres do Senhor dos Anéis, aí no Brasil. As datas são 24 e 25 de julho de 2021, em São Paulo. No dia 6 de novembro, o foguete Atlas V foi lançado a partir da Flórida, com o objetivo de levar um satélite espião para a órbita terrestre. E vocês perguntam, Minês, o que é que isto tem a ver com Tolkien? O curioso é que o póster desta missão tinha uma frase em Tenguar, escrito em Tenguar. Temos então aqui a resposta com o nome da missão, e assim com estes anéis, onde temos a frase Goodness Precise, escrita em Tenguar, que significa a bondade precisa. Durante este mês, aniversários, no dia 21 deste mês, seria o aniversário de Christopher Tolkien. Faria em 96 anos, se não tivesse partido no início de 2020. No dia 29 de novembro de 1971, perdemos Edith Tolkien, a esposa de Tolkien. No mesmo dia, em 1898, nasceria C.S. Lewis, tendo falecido também no dia 22 deste mês, em 1963. Lançamentos deste mês No dia 11 de novembro de 1954, foi lançado a primeira edição das duas torres. No dia 22 de novembro de 1962, teríamos as aventuras de Tom Bombadil. E no dia 9 de novembro de 1967, o lançamento do Smith of Wooten Major, o ferreiro de Bosco Grande. No dia 15 de novembro de 1978, tivemos também o lançamento daquele famoso filme do Senhor dos Anéis, de Rolf Bach. E no dia 28 também, de novembro, mas em 1977, seria a estreia na NBC, do filme também em animação de O Hobby. Sabemos agora, dia 30, no final deste mês, que o tolcanista Richard West faleceu. Richard West ficou conhecido por ter compilado, em 1970, o Tolkien Criticism Unannotated Checklist. Editou também o fanzine Orchris e fundou também a The Tolkien Society da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, em 1966. Este mês, tivemos também a Universidade de Craig Parker, o ator que interpreta Aldir, Harry Sinclair, o ator que interpreta Isildur, Mark Adlow, o Dory, Peter Hamilton, Goine, Billy Connolly, Dane Pé-de-Ferro. E é isto, pessoal, o nosso TT News de novembro fica por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo e destas notícias. Estamos a quase encerrar mais um ano e foi um ano recheado de notícias com TT News muito longos. Por isso, pessoal, vocês já sabem, deixem like, comentem aqui embaixo o que acharam ou então o emoji, um ponto, uma letra, o que vocês quiserem. Sigam também as nossas redes sociais e o nosso blog. E para nos ajudarem, também nos podem ajudar através da Amazon.com.br, comprando livros ou outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video, onde irá estrear a série do Senhor dos Anéis no próximo ano, a tudo através dos links do TT. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. E também se podem tornar legendários, ajudando-nos com legendas aqui para os nossos vídeos no canal. Por hoje, ficam-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto